A CIDADE PERDIDA Senhoras e senhores, o modelo de capa de romance mais sensual do mundo, o Dash MacMahon! Você sabe que não é o Dash, né? O Dash é um personagem que eu criei. Dash! Ah, meu Deus. Ai, droga. Senhora Sage, eu adorei seu livro da Cidade Perdida. E acredito que a senhora pode me ajudar a achar o tesouro que tem lá. Eu agradeço, mas vou ter que recusar. Eu creio que devo insistir. Me solta! É só o centro de segurança. A Loreta Sage está desaparecida. Eu vou salvá-la. Quero mostrar pra ela que sou bem mais que um rostinho bonito. Alan, o que você está fazendo aqui? Eu vim te salvar. Tenho certificação em RCPR de CrossFit. Tenho uns lanchinhos. Tá igual ao seu livro, a gente tá numa aventura da Love, More e do Dash. Eu vou te ajudar um pouquinho. O que você está fazendo? Não faz isso. Tem que continuar a vaga. Não é uma história de amor. A selva vai devorar a gente. Ai, o que é isso? Tira isso de mentira. Tá bom, tá bom. Para de falar. Para de falar. Para de falar. Puxa tipo uma dente. Você consegue. Aí não faz esse barulho. Parece que tem muita. Meu Deus do céu. Tem mais? Ela tá sugando a minha bunda tipo uma fruta. A gente tá tão perto. Eu acho que vou encontrar a cidade perdida. E se eu não chegar nessa ilha, a minha amiga e o modelo de capa dela vão simplesmente morrer. Eu diria. Não, 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 não. Loreta Sage, eu vou tirar você daqui. Por que você é tão gato? Meu pai foi o homem do tempo na TV. Ei, oh, ela não precisa ser salva aí. É, o que tá fazendo aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau.